Olá, meu irmão e minha irmã. Graça e paz da parte do Nosso Senhor Jesus Cristo. Meu nome é Tiago, eu sou um dos professores da classe Cosmocopia, que é uma classe de introdução à cosmovisão cristã. E eu estou junto com os nossos irmãos Heitor e Miqueias. Bem, hoje, nessa aula, eu quero mostrar para vocês a importância de se estudar cosmovisão cristã. Por quê? Porque nós estamos numa época em que o número de evangélicos no Brasil aumenta, mas nós não vemos transformação na sociedade. Ao invés de o cristianismo ser as lentes pelas quais nós enxergamos e interpretamos toda a realidade que Deus criou, ele tem se tornado um cantinho privado na nossa experiência, que a gente usa ali no domingo, ou então que se refere somente a uma parte da nossa vida, parte espiritual, como se o cristianismo não tivesse nada o que falar sobre questões de ciência, política, economia, ética, questões da vida acadêmica, por exemplo. Então, por causa dessa falta de fundamentos, os cristãos têm absorvido o espírito do tempo. Nós não temos, ou nos esquecemos que temos, uma sólida visão a respeito de política e do papel do Estado, por exemplo. E aí nós nos identificamos com uma ou outra ideologia ali do espectro político. E o que é pior, o que a gente vê nas redes sociais, eu vejo o que está acontecendo, os crentes brigando e se separando por causa desses posicionamentos. Então, nessa aula eu quero tentar mostrar para vocês por que é importante a gente estudar a cosmovisão cristã. E a gente vai fazer isso como? Fazendo uma análise da cultura pós-moderna, essa cultura contemporânea que a gente vive. Então eu dividi essa aula em três vídeos de, no máximo, 25 minutos, para não ficar cansativo para mim e para não ficar também cansativo para vocês. Então você pode decidir se você assiste essa aula de uma vez, os três vídeos, ou então se durante a semana você vai vendo essa aula aí no decorrer da semana. Então, nessa primeira parte eu quero ler com vocês o texto de Atos, capítulo 17, a partir do verso 16. Nós vamos usar, para essa aula, nós vamos usar a forma de análise cultural que Paulo faz quando ele estava em Atenas. Então diz o texto o seguinte. Enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça todos os dias entre os que se encontravam ali. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse, O que quer dizer esse tagarela? E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então, tomando consigo, o levaram ao areópago, dizendo, Poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas. Queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam, se não dizer ou ouvir as últimas novidades. Muito bem. Então Paulo estava em Atenas, na Grécia, esperando Silas e Timóteo chegarem de Bereia. E aí diz o texto que Paulo ficou profundamente indignado com a idolatria da cidade. Como a gente sabe, havia muitas estátuas e de muitos deuses ali, dos deuses gregos. Por isso, então, por causa da idolatria, Paulo pregava nas sinagogas judaicas, ele falava aos judeus, e também nas praças para os gentios, para os gregos. Até que ele é convocado a explicar a doutrina que ele estava ensinando. Paulo, então, vai fazer um trabalho apologético, de defesa da fé. Mas também vai fazer um trabalho de evangelismo. Essas duas coisas estão conectadas. Nós damos a razão da nossa esperança, mas ao mesmo tempo nós apresentamos essa esperança aos incrédulos. Esse texto é muito rico, mas eu quero focar aqui, como eu falei, no tipo de análise cultural que Paulo faz ali dos gregos, da cultura grega. O tipo de análise cristã que ele faz. Então, o texto segue dizendo o seguinte. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, disse. Então, vai começar o discurso dele. Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei também um altar no qual está inscrito ao Deus desconhecido. Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação, para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar. Bem que não está longe de cada um de nós, pois nele vivemos e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas têm dito, porque dele também somos geração. Sendo, pois, geração de Deus, não devemos pensar que a divindade é semelhante ao ouro, à prata ou à pedra, trabalhados pela arte e imaginação do homem. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando dentre os mortos. Então veja bem, olha que interessante a maneira como Paulo faz, a maneira como ele lê a cultura grega a partir de uma perspectiva cristã. Primeiro, ele sabe que o ser humano é um ser religioso, ou seja, nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus. A base, o sentido da vida e da existência é nos direcionarmos para Deus e refletirmos a Deus. Mas, por causa do pecado, nós nos direcionamos ou buscamos a nossa identidade, o sentido da vida, em outro lugar. Nós não deixamos de ser seres religiosos, mas esse impulso de buscar algo maior do que nós mesmos, para dar base, para dar sentido para a nossa vida, esse impulso é direcionado para outra coisa na criação, para alguma coisa criada. É como Paulo fala também em Romanos capítulo 1, a partir do verso 18, nós não deixamos de ser adoradores, mas essa adoração é trocada para alguma coisa criada. E isso que é idolatria. Então, em outras palavras, sem o Deus verdadeiro, sem o Deus triuno, nós somos idólatras. E aí Paulo identifica como que esse aspecto religioso do ser humano está operando de forma idolátrica na cultura grega. O nosso contexto é diferente, como a gente vai ver, como eu vou tentar mostrar para vocês, a gente não tem uma estátua de um Deus, onde as pessoas vão lá e se dobram fisicamente. Mas é um tipo de idolatria também que está acontecendo na nossa cultura. Mas então Paulo mostra que, por causa dessa idolatria, os gregos estão tomando uma direção irracional. Como é que vocês podem adorar um Deus que vocês não conhecem? Como é que vocês podem adorar um Deus que vocês não conhecem? Então, deixa eu apresentar esse Deus que vocês não conhecem. Percebeu que coisa mais sem sentido? Como é que eles podem adorar um Deus que eles não conhecem? E aí Paulo mostra para eles que, por causa dessa idolatria, surgiu um ponto de tensão, uma contradição na experiência dos gregos. Ele fala, olha, se os seus poetas disseram que nós somos geração de Deus, veja que Paulo não é ignorante da cultura grega. Ele cita aí dois poetas no seu discurso. O primeiro poeta, o primeiro escritor grego é Epimenides, quando ele fala, nele vivemos e nos movemos e existimos. E o segundo poeta que ele cita é o escritor Arato, nessa segunda parte aí, da parte em vermelho, porque dele também somos geração. Então, veja, ele precisa conhecer a cultura na qual ele está para poder criticá-la e dar uma resposta cristã. Isso é importante. Então, ele fala o seguinte para eles, olha, se os seus poetas disseram que nós somos geração de Deus, como que vocês podem imaginar que a divindade é feita de ouro, prata e pedra? Como pode ser isso? Por que vocês se dobram a essas estátuas? Olha aí a contradição. Se nós somos geração de Deus, de algo maior do que nós, como que a gente pode adorar algo menor do que a gente? Se dobrar perante algo menor do que a gente. E mais, olha só, se nós somos semelhantes à divindade, como que a divindade pode ser semelhante a algo inferior ao ser humano? Vocês são menos do que pedras, então? Olha aí a contradição na experiência dos gregos. Então, veja só, a idolatria não somente diminui a Deus, mas também diminui o ser humano. Leva a uma desumanização. É o que diz, por exemplo, o Salmo 115, nos versos 7 e 8, o salmista falando sobre a idolatria, sobre os ídolos, ele fala o seguinte no verso 7, Salmo 115, 7. Suas mãos, os ídolos, suas mãos não apalpam, seus pés não andam, som nenhum lhe sai da garganta. E aí no verso 8 ele fala o seguinte, tornem-se semelhantes a eles, os que os fazem, e quantos neles confiam. Então, olha só como que a idolatria diminui o ser humano. Leva a essa desumanização mesmo. A pessoa se torna semelhante ao ídolo que ela criou. Então, por causa disso, a idolatria sempre, a idolatria, guarde isso, a idolatria sempre vai levar a um ponto de tensão, a uma contradição na nossa experiência humana. Então, pensando nisso, esse vai ser o foco da nossa aula. Nós vamos fazer um pequeno esforço para a gente entender a nossa cultura. E a gente vai usar o método que Paulo utilizou. Como que esse aspecto religioso do ser humano, nós somos seres essencialmente religiosos, Então, como que esse aspecto religioso do sujeito pós-moderno está operando atualmente? Para onde que as pessoas estão se direcionando para buscar quem elas são, qual o sentido da vida delas, para tomarem as suas decisões? Então, esse é o título da nossa aula, A Ascensão Sentimental, Identidade e Moralidade Pós-Moderna. Eu dei essa palestra no Acampamento da Mocidade, vai ser essencialmente a mesma coisa. E aí nós vamos trabalhar, então, esses dois conceitos. Identidade, ou seja, como que as pessoas, como que o sujeito pós-moderno constrói a sua identidade, a partir de onde ele constrói a sua identidade. Esse vai ser o tema da segunda parte dessa aula, no segundo vídeo. E o terceiro vídeo vai tratar da moralidade, qual a visão que as pessoas estão tendo a respeito do que é o bem e o que é o mal. Tá certo? Te vejo, então, na segunda parte da aula.